Olá, já pensou você trabalhar como eletricista industrial e ganhar em média até 5 mil reais? Já pensou você montar a sua empresa e ter vários eletricistas trabalhando para você? Em média você vai ganhar no mínimo uns 20 mil reais. Eu sou Daniel Almeida, sou engenheiro de automação e controle de processo, técnica eletrônica e técnico em instrumentação industrial. Eu trabalhei vários anos como eletricista e comemorando os 15 anos do Clube do Técnico, nós estamos lançando um super curso para ajudar você a se tornar um eletricista de sucesso. O curso de eletricista industrial terá em torno de 300 horas, totalmente válido, com certificado autorizado pelo MEC como curso livre. E também vai assinado por engenheiro com CREA e também o CNPJ da empresa. Não perca essa oportunidade, aproveite agora mesmo. Para isso, basta você assinar o Clube do Técnico. Serão apenas 100 vagas para quem não é membro. Quem já é membro, a vaga já está garantida. E olha, o curso vai começar dia 10 do 10 de 2019. E nós vamos disponibilizar aulas todas as quartas e sextas, às 20 horas, horário de Brasília, na Suara Vip. Quer se tornar um eletricista de sucesso? Vem comigo, espero por você!